Olá, estudante. Tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Paralelo de Física. Eu sou o professor Hilton e vou trabalhar com vocês o melhor da física universitária. Aqui você vai encontrar as melhores aulas teóricas e as melhores resoluções de exercícios. Hoje nós vamos estar trabalhando com uma questão do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física do Halder. Acompanha comigo a leitura. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora e seus olhos permanecem fechados por meio segundo por causa de um espirro, qual é a distância percorrida pelo carro até você abrir novamente os olhos? Vem para o quadro para a gente resolver, João. Coloquei o exercício novamente aqui em cima se a gente precisar buscar mais alguma informação. Mas estava bem simples. Ele afirmou o seguinte, que a velocidade média desse veículo de 90 km por hora é que o tempo, o intervalo de tempo que vai durar o espirro, meio segundo. Com isso, ele quer a distância que ele vai percorrer. A gente vai adotar como um deslocamento, porque tem um único sentido. A distância percorrer de deslocamento é desconhecida. Não lembra desses assuntos? Deixarei no card para você estudar a teoria. Para a gente resolver esse problema é bem simples. A gente vai usar a equação da velocidade média determinada por delta x sobre delta t. Note que é importante lembrar segundos, quilômetros por hora. A gente tem que fazer a transformação da unidade de medida. E aqui vai ser 3,6. Aí você fala, professor, mas por quê? Bem, quilômetro para metro dá mil. Hora para um segundo, 3.600. 1.000 sobre 3.600. Ou, simplificando as casas, 1.000 sobre 3.600, 1 sobre 3,6, que é o que a gente tem ali. Na videoaula que eu devo deixar aí no card, você vai acompanhar essas transformações. Bem, o resultado disso, 25 metros por segundo. E aí ficou bem simples. A distância que ele está querendo é pegar a velocidade média e multiplicar pelo intervalo de tempo. Com isso, o deslocamento passa a ser 25 vezes no meio, esse deslocamento de 12,5 metros. Provavelmente, o livro deva ter arredondado para 13 metros. Mas a gente para aqui. Pois essa representa a resolução correta. Aí, questões de arredondamento é para bater com o gabarito. Bem, um exercício bem fácil para começar esse capítulo de número 2 do nosso livro. E aí, se você já conhecia meu trabalho e está inscrito, agradeço muito. Ativa o sininho para continuar sendo notificado. Se você não conhecia e chegou agora, seja bem-vindo e se inscreve aí. A todos eu peço que deixe o seu like e deixe um comentário, porque fortalece demais o trabalho para que o YouTube recomende cada vez mais os nossos exercícios. E compartilhe aí com seus amigos da universidade, que eu sei que muitos vão precisar. Os aguardo em nossa próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti